Um papo com o Alexandre, porque é o seguinte, atentar-se às tendências e revestimentos de 2021 ao modo de garantir ambientes acolhedores, aconchegantes e mais bonitos. Isso porque as tendências aí para o novo ano foram decididas sem abrir mão de cumprir as necessidades principais de uma casa. Ninguém melhor para a gente conversar do que quem entende do assunto, por isso a gente recebe aqui nos nossos estúdios o gerente da loja Todimo Três Lagoas, o Alexandre Nogueira de Lima. Bom dia Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia Tati, bom dia Totó, é um prazer estar aqui com vocês aí, a gente sabe aí da grandeza de vocês e para a gente é muito satisfatório estar participando aqui do programa de vocês. A gente que fica feliz com a sua presença aqui. Olha só, eu já começo perguntando, Alexandre, sobre ambientes integrados, como sala, cozinha, sala de jantar e sala de estar, né, que a ideia é criar justamente um ambiente multiuso e dar a impressão de que ele é maior. E aí, quais as melhores opções de piso para criar esse ambiente integrado e mais bonito, aconchegante? Então, Tati, realmente isso que você falou tem total relevância, né, a gente trabalha com alguns formatos de piso que proporciona, né, esse modelo de ambiente, principalmente os modelos de formato maior, né, que a partir de 80 por 80, 90 por 90, e esses pisos, né, nesses formatos ele dá uma sensação de amplitude no ambiente, né, então a tendência está encaminhando para esses grandes formatos, sim. E dá a impressão de que a casa é mais chique também, né, o quanto maior o piso, mais chique. Aqueles pisos enormes, né, é uma coisa bonita mesmo. E quando os ambientes externos aí com garagem, né, precisam completar essa parte interna do design? É, sempre é bom, assim, acompanhar o que vem do interno, né, para o externo, até para aqueles ambientes, eles se conversarem, né? Então, assim, existe vários profissionais, né, no nosso segmento, que direciona para isso também. Tanto, independente do formato do piso, esses ambientes internos ou externos, eles precisam estar na mesma tonalidade, para eles se conversarem, para que dê um ambiente aí com mais leveza também e com mais assertividade. Ô, Alexandre, mas quando a gente fala de área externa e a gente pode pensar na cozinha gourmet, na área de lazer de casa, também a gente pode pensar naqueles pisos mais diferenciados, aqueles que imitam a madeira, né, que vai dar um tom mais rústico, vai deixar o ambiente mais caracterizado, né, para dar a ideia de que a gente realmente mudou, né, saímos da cozinha, agora estamos na nossa área gourmet. É uma boa estratégia também, principalmente para quem quer economizar? Com certeza. Hoje, assim, a criatividade, ela vai muito longe, né, então hoje é totalmente possível você criar, você ousar, né, a gente tem bastante alternativa para isso. Então, tudo é muito, tudo se completa, né, então a tendência também, ela se volta, né, para isso também é muito bacana. E no caso do porcelanato, que coisa linda, né? Custo-benefício, vale a pena? Com certeza, vale muito a pena, porque, assim, hoje a gente... Paga um pouquinho mais, né? Nem tanto. Nem tanto? Assim, o conceito disso já, no passado, ele foi, assim, um pouco mais elevado, já teve um valor mais elevado, hoje ele é muito mais acessível. Ah, legal. Porcelanato, hoje a gente tem, por exemplo, para atender todos os públicos, né, por exemplo, desde o público A até o público C, D, e tem porcelanatos econômicos, né, para quem quer investir menos, e tem os porcelanatos, né, de valor agregado maior, né, são lançamentos, são tendências, né, para quem quer investir um pouco mais... Limpa sozinho, até, tem uns que eu acho que... É, exatamente, né, exatamente, o porcelanato, ele tem suas vantagens, né? Inclusive, sobre limpeza, a gente tem uma pergunta sobre isso. Ô, Alexandre, mas só pegando o gancho aí da economia, né, que tem para todos os bolsos, é viável, ocorre isso, né, você lá dentro da loja ver o consumidor fazendo isso, ele investe ali num piso, num porcelanato mais em conta para alguns ambientes da casa, investe um pouco mais, num mais carinho, melhor, em outros cômodos da casa, ou geralmente não, ele pega tudo igual? Não, é comum, depende daquilo que o cliente busca, daquilo que ele quer investir, daquilo que ele está criando, né, então existe N possibilidades. Então, não tem... não foge do comum uma pessoa querer colocar um piso, um porcelanato de valor agregado maior em um cômodo, colocar outro mais econômico em outro local, em outro ambiente, então não é problema nenhum. Existe também isso e dentro da nossa rotina, né, isso é bem normal. Não tem certo e errado, né? Não, não tem. Tem a criação. Mas os designers hoje em dia de doces, porcelanatos, que são muito... tem uns imitando madeira, tem umas coisas assim, muito, muito show de bola. Olha, eu vou confessar que tem, acho que dois sábados eu dei um pulo na todinha, porque eu adoro goiabá. Goiabá. Eu já ouvi esse termo aqui, não é goiabá. É termo de paulista. E aí foi, vou goiabá, né, fomos eu e o Bruno. Bruno, meu noivo, vamos goiabá. A gente cansou de olhar tanto o piso, porque é tanta opção, Totó. Sim, são opções incríveis. O Bruno virou e falou assim, amor, olha, tá bom até aqui, vamos olhar lustre, porque já deu pra gente ter uma ideia, porque é muita opção e é exatamente isso, pra todos os bolsos, inclusive o dia que eu fui, acho que eram os últimos dias de promoção de piso. A gente até ficou assim meio, e aí, né, leva, não leva, vamos pensar, mas aí seguramos mais um pouco. Mas realmente é muita opção. Verdade. Eu queria perguntar também, a gente tá falando sobre o porcelanato com relação à limpeza. E a gente vê alguns vídeos na internet que falam que tem produtos de limpeza específico, que alguns outros produtos podem manchar o piso. Até onde isso é verdade? Até onde isso é mito? É, assim, primeiro a gente precisa frisar muito a instalação do porcelanato no assentamento. Então existe a primeira limpeza, que é a limpeza pós-assentamento. Então realmente precisa ser utilizado produtos específicos, produtos não ácidos, né, produtos não corrosivos, pra que aquela primeira limpeza, que ali fica rejunte, né, fica aquela cera que vem do porcelanato. Então isso precisa ser removido com produto específico. A partir daí a limpeza já é bem mais tranquila. Então é uma manutenção, né, bem tranquila e bem acessível também. Não tem nada fora do que é comum. Mas tem produtos de limpeza que são específicos pro porcelanato que a gente tem que priorizar? Tem, tem sim, principalmente com a primeira. Claro que tem os produtos também direcionados pra manutenção de porcelanato, que você pode estar usando no seu cotidiano também, não tem problema. Mas não é nada assim, uma coisa extraordinária, né? Não, não, não. É bem tranquilo. Bem tranquilo. Então a aquisição do porcelanato, o custo-benefício é muito bom. É muito bom, né? Então assim, respeitando os locais de indicação pra onde vai ser assentado, a manutenção ela é bem tranquila. E uma outra questão do porcelanato é o valor, né, a valorização que ele dá pra esse imóvel. Depois que esse imóvel, vamos ter a ideia então de vendê-lo. O custo desse imóvel, quando é feito no porcelanato, é muito mais elevado do que se não. A conta é outra, pois é. Alexandre, agora falando de um modo geral da Todimo, né? A gente sabe aí que o carro-chefe é piso, essa parte de revestimento que tá de parabéns. Mas realmente, eu estive por lá, falo com todas as letras. Mas o que mais a gente encontra na Todimo, Alexandre? Então, Tati, a Todimo tem um conceito de loja completa. A gente fala muito em porcelanato, porque realmente é tendência. A demanda é muito grande, né? A gente trabalha com a linha de acabamento muito forte. Mas nós temos, desde o básico até o acabamento, né? A gente tem material pra começar a obra. A gente trabalha com cimento, trabalha com ferro. A gente trabalha com telha. Então, são materiais que você precisa na parte estrutural da sua obra. Então, a partir daí, vem com tudo, né? Vem com material hidráulico, trabalha com elétrica, com pintura, iluminação e por aí em diante. A única coisa que a gente não tem, que a gente não trabalha, é areia, cascalho, madeira, né? É esse tipo de material. Mas no restante, a gente tem tudo. É uma loja completa. Completa. Da hora que tá pensando em começar até a hora que pegou a chave pra entrar no imóvel. Exatamente. A gente tem tudo. Maravilha. Alexandre, vamos reforçar o endereço. Fica bem ali no centro da cidade, mas vamos reforçar. Uma loja lindona. É verdade. É, muito bonita a loja. A loja veio pra contemplar mesmo a nossa cidade de Três Lagoas, que por sinal era muito bonita. Eu não conhecia, né? Então, quando eu vim pra Três Lagoas, já vim com a mudança. Eu não vim pra conhecer. Eu já vim pra ficar. Você veio de onde? Vim de Cuiabá. Opa! Então, a gente tá aí... Aliás, a rede nasce em Cuiabá. É, nasce em Cuiabá. A matriz nossa é Cuiabá. Então, assim, hoje a Todima, ela tá localizada ali na Capitão Linto Mancini, né? Número 311 no centro, tá? E ao lado tem a João Carrato, né? Que tem o nosso estacionamento coberto. Então, além da gente ter toda aquela estrutura, aquela loja bem montada, com performance de design bem arrojada, a gente tem o estacionamento coberto. Então, ainda mais agora no período chuvoso, né, Tati? Então, nada melhor do que você chegar. Ah, é verdade. Coloca seu carro no estacionamento coberto e nem fica chumbo. É tranquilo. Se livra também do sol, que ô cidade que tem um sol pra cada um. É verdade. Cuiabá tem uma... Cuiabrasa. É, pra mim não vai ser muito diferente, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. É.